Salve rapaziada, vídeo novo se iniciando, pra quem tá ligado aqui é o Brabo Tropa Jogos desse jeito aqui, é só pra maiores de 18 anos, então se atente aí Rapaziada, eu tô com a banca aqui, considerada ao meu modo de jogo baixa Mas ao modo de jogo de alguns que são iniciantes, alta Eu vou fazer o seguinte, a meta é fazer essa banca chegar a 1k, certo? E após eu bater 1k, iniciar com vocês aqui uma série gerenciada De mil reais até onde a gente estipular que a gente pode tá chegando, beleza? Então, a gente vai entrar bem mais devagar por agora, ou já entra de uma maneira um pouco mais agressiva Pra gente já tentar fazer esse 1k aqui, o que der também, né Tropa? Ao que bater 1k, a gente segura um pouco e vai jogar 10% diário Aí vai ser uma série, tentar colocar aqui pelo menos um vídeo por dia Mas aí ó, 0 e o 2 aqui foram os últimos anos que caiu Agora poderia buscar um 4, porque a gente tem gatilho do 4 aqui atrás E já pagou um 6, né? Ó, ficou num 29, então eu vou buscar esse 4 aqui agora, tá Tropa? Porque 29, ele acaba sendo espelhido 21 E 21 é vizinho do terminal 4 Então, ó, vou pegar aqui o 4 Aí eu vou pegar ele um pouco melhor, né? E vou pegar aqui com dois vizinhos agadados 4, 34, 14 e 24 Ó, não vou me proteger no 0, porque a jogada é jogada de alvo Preste atenção na jogada que eu fiz Se eu pegar então nos vizinhos, a gente vai ter o mesmo valor de entrada de volta Mas se eu pegar no alvo, a gente já vai ter um lucro interessante 400 e alguma coisinha 400 e pouco, né? Vamos ver Olha lá Um tiro, Tropa Um tiro Um tiro, Tropa Já batemos, Tropa Já batemos um K Foi necessário colocar aqui, ó Somente 90 reais Pra voltar pra gente aí 450, certo? Então eu vou, só pra gente não deixar esse vídeo curto A gente vai fazer o nosso primeiro gerenciamento Desse vídeo que é 10% da nossa banca Então, levando em consideração agora Eu preciso chegar essa banca a 1.100, tá, Tropa? Vamos lá A 1.100 é o nosso alvo aqui da nossa jogada Ou a gente poderia estar alavancando até onde desce A partir daí a gente começasse o nosso 10% de banca Não sei Mas aí também pode se tornar um risco muito grande, né? Pagou no 4, ficou agora no 6 Ó, aí ela fica, ó Paga 2, ó Paga 2, paga 4 e paga 6 Na crescente ela tem que entregar pra gente um terminal 8 Aí a gente vai buscar o 8 Ó, 28 Vou pegar esse 8 aqui Vou pegar esse 8 aqui Deixa eu ver se eu tô no 7 Tô no 7 Então eu vou pegar ele aqui E vou pegar aqui, ó Pronto Aqui eu vou me proteger no 0 Então a meta aqui é que bata no 8 Se bater no 8 é excelente Se não bater no 8 A gente também fecha ali nos vizinhos, né? A nossa banca de 1.100, né? Que seria o alvo de 10% de uma banca de 1.000 Vamos ver Segura Opa, ficou no 32 Por pouco ela vai pro outro lado e nós pegamos aí no 26 Bom Agora aqui vai ficar um pouco agressivo Por quê? Levando em consideração que esse 36 é 9 E esse 32 pode ser um 6 E o 6 pra gente é 9 também Então aqui eu tenho 9 Aqui eu tenho 9 Então compensa eu repetir a minha jogada E dar uma credibilidade maior no terminal do 8 O próprio 8, tá pessoal? Vamos ver se a gente pega aí Esse 8 Vamos ver aí Ó, aí a nossa banca Ela já corre o risco Por quê? Estamos fazendo duas entradas Que se eu tomar red A gente já sai da nossa banca de 1k Então tudo isso vocês tem que ver na hora que vocês estão jogando Tá, tropa? Vamos ver Vamos ver Segura Ai caramba Nossa Eu achei que ela ia segurar ali na parte do 12 Outro red Aí esse red Ele entrega pra nós um 8 camuflado Só que no 8 camuflado Esse número aqui ó 3, 17 ó Ó, um 23 aqui Já chega pra nós O 6 Hum Mano, eu vou ter que esperar E eu vou tomar o risco Não, não vou respirar não Porque aqui atrás ó O 17 tá trazendo esse 9 aqui Esse 9 é na nossa jogada do 8 lá E a gente pode tá pegando ele Ó Tomando esse red aqui A gente não pegar o 8 na cabeça A gente vai ficar muito mais muito agressivo Na nossa banca aqui Porque aí eu já tenho que mudar o meu módulo de jogo É Tentar acertar mais uma vez o alvo Como foi o alvo do 4 Segura no 8 Segura no 8 Ó Ó o 9 Que eu disse Bateu lá no 9 ó Só que Não era alvo né O 9 era somente vizinhos Então aqui agora Eu vou puxar O 6 tá tropa Ó Vamos buscar o 6 Ó 16 6 36 aqui E 6 aqui ó Não peguei O O O tie completo Tá Porque pro tie completo Ainda tá faltando o 10 ali Ai Bora 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 Fica faltando só o 10 aí Nesse tie aí mano Se nós tomar red nele é palhaçada Ó Aí a gente se mantém em alvos né tropa Ó Ao terminar o 6 com ficha vermelha Vamos segurar no 6 Sobe pro 6 Tá bom 35 Mas quase que entrega o nosso 6 E esse 9 Ele tem esse histórico do 35 aqui ó Se você levar em consideração ó 9 35 E 4 E o 9 aqui atrás traz um 4 Então o 9 aqui atrás Ele trouxe um 4 Eu vou voltar a jogada do 4 Que foi a nossa jogada É De prioridade no início da jogada Ó 4 34 24 E o 14 aqui né Agora pra proteger Pelo menos 7,50 no 0 O alvo É o 4 né tropa No vizinho do 4 aí A gente já toma um red de 2,50 Não De 7,50 Tô viajando Vai Paga o 4 aí meu amor Segura No 23 A gente toma Ó o 23 que eu falei da jogada passada E aqui atrás o 9 Deixa eu ver qual que é O 17 que tem histórico do 23 ó O 17 tem histórico do 23 O 17 tem histórico do 3 ó Ó 23,6 Vou ter que segurar tropa Não vou de novo Eu vou de novo Eu sou assim tropa Mas eu já É só porque como o vídeo tava muito curto Falei mano Já fechar o vídeo aqui Vai ficar muito ruim A meta é só a gente fechar aqui Uma banquinha bacana Pra gente iniciar o nosso gerenciamento A partir da banca Que a gente vai deixar aqui Porque aí é melhor Que vocês vão ver Que é tudo ao vivo Sem corte nem nada Vai Segura Ó o 0 Ó o 0 que eu me protegei nele Voltou a mesma aposta Ganhei uma coisinha aqui ainda O 0 da proteção O 0 aqui atrás Tá trazendo 3 2 25 Então vou jogar pro 2 aqui atrás Tropa ó Vou jogar aqui pro 2 Vou aumentar os vizinhos aqui ó Ó E vou fazer essa jogada ó Ó Jogando pra 2 Ó Ó Vamos lá Apesar de que Essa quebra aqui Já poderia tá acontecendo isso né 35 Região de 0 23 Região de Thier 0 verde O próprio região 0 E ela poderia voltar pra Thier Se ela voltar pra Thier Eu me lasco No 2 No 2 Tá bom 26 A gente já volta Ó A gente já volta Tá vendo ó A banca que a gente estava anteriormente A gente já tá quase voltando pra ela Só que aí agora Lembra que eu tinha feito uma leitura Pra um terminal de 1,4? Que eu não tinha me entregado Eu vou tentar buscar ele aqui agora Ó Ó Deixa eu pegar aqui ó 4 34 14 E 24 Ó Botei 5 pilas nesse 0 aí Porque Se cair lá A gente acaba perdendo 100 reais né Mas A gente tem probabilidade agora Então de tá pegando esse 4 aí Tá rapaziadinha Vamos buscar esse 4 aí Vamos 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 Terminal 4 Segura 31 Caramba Mas quase hein tropa Quase Quase foi o nosso 14 Ó Voltamos a nossa banca Sem desespero Tranquilo E tá dando confirmação E tá dando confirmação Pra pegar esse 4 Então vou repetir a minha aposta Por que confirmação brava? Eu não consigo entender Quando você fala Que tá confirmando um 4 Olha aqui tropa Eu tenho dois gatilhos pro 4 O 26 E o 31 E eu vou deixar aqui no A disponível análise de vocês E a partir do número A 10 minutos do vídeo Por que que eu estou entrando pra 4 Aí vocês aqui no comentário Explica Por que que eu tô jogando pra 4 Quem já conhece meu módulo de jogo Entendeu? Aí as outras pessoas que vão estar assistindo Vai entender o motivo Vamos lá Terminal 4 É o nosso alvo Dropa Bate na cara só Na cara Tem que bater na cara Que aí fica bom Ó Na cara fica bom Nossa 16 tropa Na cara ficava excelente Na cara ficava muito bom Mas aí ó Lembra que eu falei pra vocês Que como a gente tinha feito Uma banca de mil Eu ia tá buscando os 10% De mil Então era 100 reais Então só preciso fechar Isso aqui agora Tá tropa Pra nós A partir do próximo vídeo Sequenciado a esse É o gerenciamento Que a gente vai buscar 10% Por dia E a gente consegue Tá tropa Com muito carinho Dedicação Buscar aqui Fácil 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 Um milhão de reais A gente fala assim Fácil 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 Mas é Eu acho que eu errei na palavra Uma coisa que é muito difícil É o gerenciamento Porque tipo assim Ele desce Ele sobe Aí você não aceita o red Quer tentar de novo Então A gente vai Tentar buscar Esse gerenciamento aí Então Eu troco Então Pra me fechar Só preciso colocar 10 reais aqui E 10 reais aqui Só pra me fechar Aí eu vou fechar Os 100 reais Do gerenciamento aqui Na verdade Muito mais Né tropa Eu vou estar fazendo aí Praticamente 500 reais de lucro Nesse vídeo aqui Mas É porque eu precisava Subir a banca Pra gente iniciar Um gerenciamento Mais Mais redondinho Tá lá A gente fechou A nossa banca Show demais Tropa Vamos começar O nosso gerenciamento A partir Dessa banca Rapaziada 1.102 É o que nós finalizamos Nesse vídeo E agora A gente vai precisar Buscar Mais 100 E alguma coisa No próximo vídeo Valeu Então Se inscreve no canal Deixar muito like Se você acredita No 1 milhão Desse vídeo aqui Desse gerenciamento Comenta aqui Eu acredito No 1 milhão Rapaziada Tamo junto